Bem, como bispo de Ocesano, o ministro episcopal deve estar sempre muito aberto às inspirações ou às provocações do Espírito Santo. Posso dizer que na minha vida de bispo, ele me fez muitas, né, das grossas, assim podemos dizer que depois a gente nem conseguia dormir bem. Porém, quando é ele que suscita, as coisas terminam bem. Entre essas foi a iniciativa de instalar em Campo Grande a TV Imaculada Conceição. Não posso negar, se é para evangelizar, o coração está aberto e não só o coração, mas também toda a diocese, Oxalá, daqui depois se espalhe para outras localidades do Brasil para que não fique somente uma TV regionalizada, mas até internacional. Então foi assim. Aí, então, o pai do Frei Sebastião, muito mais criativo e sonhador, encontrando o espaço, vamos dizer, pleno para iniciar a obra, começou. E agora eu encerro essa locução invocando uma bênção de Deus na intercessão de Nossa Senhora Imaculada sobre todos os ouvintes, sobre todos os que trabalham, sobre o seu grande idealizador, o Frei Sebastião e, sobretudo, os membros da milícia imaculada. Nos 30 anos da milícia atuando no Brasil, numa força enorme de evangelização, através da rádio e agora também da TV e tantos outros benfeitores, anônimos e outros assim que a gente contata, constata todo dia, a sua presença e a sua atuação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e na intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com a graça de Deus, a igreja vem redescobrindo cada vez mais a importância de evangelizar através dos meios de comunicação à nossa disposição. Essa é uma versão atualizada daquela passagem do Evangelho, de que devamos anunciar do alto dos telhados. E a milícia vem fazendo isso com muita expertise, com muita sabedoria e, sobretudo, com muito amor e espiritualidade. É com a graça de Deus que eu tenho a oportunidade de ter a TV Imaculada, que pertence à Rede Milite, lá em Campo Grande, também em uma subestação, digamos assim, da Rádio Imaculada, que é ouvida em vários cantos do planeta e não só ali nas imediações. Então, eu considero e acho que posso dizer que esse é o espírito, inclusive, do Papa Francisco. João Paulo II, Bento XVI e Francisco são três papas conectados. O Twitter do Papa Francisco, por exemplo, atinge milhões de pessoas e as suas mensagens, os seus vídeos também. E a comunicação no Vaticano é tão importante que o Papa Francisco, na reforma que ele está promovendo da cura romana, ele unificou os vários canais, a rádio, a TV, as redes sociais e o próprio jornal, numa única Secretaria de Comunicação. Então, retornando à ideia inicial, para mim é uma grande alegria poder conviver com missionários e missionárias tão dedicados. e eu aproveito para fazer um convite a todos os milites, para que não desistam da sua missão e se você ainda não é um milite, que se junte a essa corrente de evangelização. Salve Maria Imaculada! Pai de amor, Pai de bondade, te louvo e te bendigo por todos aqueles que nos acompanham pelas ondas da rádio, da televisão, pela internet, pelas redes sociais. Particularmente, te louvo por aqueles que se servem desses instrumentos para construir o reino de paz, para implantar o reino de Deus. Abençoo as nossas famílias, nossas comunidades, nossos internautas, nossos comunicadores e comunicadoras cristãs. Que em seus projetos e iniciativas, sempre a força do Espírito Santo possa potencializar o que a humana limitação impede. Então, te peço, Pai, que a tua bênção desça sobre eles. Que Nossa Senhora os cubra com seu manto, hoje e sempre. Amém.